Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, tá? Desde já eu desejo a vocês muitas felicidades, eu desejo que vocês conquistem todos os objetivos que você que está vendo esse vídeo quer, tá bom? Quem quer live no canal, coloque nos comentários, tá? Dependendo de quantos comentários tiver, quantas curtidas tiver, eu vou trazer live para o canal, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, tem gente aí que está perguntando por que o canal está mudando de nome, são dois canais, tá? Um é o canal Enigma do Oriente e o outro é o Rei do Tarô, tá? Então não tem nada de fake, é porque realmente eu estou mudando o nome de um dos canais, tá bom? Não tem lógica ter dois canais com o mesmo nome, tá bom? Só por isso. Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Já é famoso, já é famosa a nossa tiragem de carta, muita gente participando. Pessoal de Portugal em peso participando do canal, pessoal de São Paulo, pessoal do Brasil em geral. Fala para mim o seu bairro, sua cidade, da onde você está falando. Eu sou o Cigano Igor e vamos descobrir aqui agora tudo o que o universo, tudo o que a espiritualidade quer trazer para você, tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias, tá pessoal? Mentaliza a sua vida e vamos ver tudo o que vai acontecer nos próximos sete dias. Acredite na sua capacidade, acredite na sua força, acredite em você, tá? Eu sou o Cigano Igor e estou dizendo. A espiritualidade tem planos para você, você é capaz de tudo. A opção número 1 é o cristal amarelo, a opção número 2 é o cristal verde, a opção número 3 é o cristal azul, a opção número 4 é o cristal vermelho, é a opção que eu, o Cigano Igor, escolho também. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias, tá? Eu desejo a todos vocês muitas felicidades, tudo de bom e que você possa ter tudo aquilo que você quer. Vamos ver para você que escolheu aqui o cristal da cor amarela, tudo o que vai acontecer na sua vida em até sete dias. Que o povo cigano te abençoe. Bom, pessoal, para você que escolheu aqui o cristal da cor amarela, em até sete dias você vai ter uma mensagem, tá? Que vai trazer para você uma renovação, uma grande felicidade. É uma notícia boa, fresquinha, é uma notícia nova, que vai te trazer esperança. Muitos de vocês é alguém que vai se declarar para você, tá? Alguém que vai abrir o coração para você de uma certa forma e essa mensagem que essa pessoa vai te dar vai te deixar feliz, tá? Preste bem atenção no que está sendo falado. A energia da mesa hoje é do cigano Iago, tá? E o cigano Iago manda dizer para você que a felicidade na sua área amorosa vai chegar, tá? Por mais que as pessoas não valorizem você ou que alguém possa não ter te valorizado, você vai ser sim feliz no amor, está nos seus caminhos, está no seu destino, tá? O que você não pode fazer é desacreditar no amor. É o que está sendo falado para você. Outra mensagem que está chegando para você aqui. Em até sete dias, tá? O medo de uma situação que você tem, esse medo vai acabar, tá? Você vai se sentir mais seguro ou mais segura e com isso você vai atrair essa situação que você tanto quer que aconteça. Em sete dias, você vai estar saindo, você vai estar eliminando uma energia de dúvidas e vai estar entrando numa energia de concretização, tá? Por quê? Vão chegar boas notícias na sua vida em até sete dias. Na área do amor, tem uma renovação para acontecer, tá? Por quê? Como eu estou falando para você, existe um caminho no amor, existe sim felicidade no amor para você. Muitos de vocês vão viver um relacionamento onde vai ser iniciado através de uma amizade, tá? Ou já está se iniciando através de uma amizade para algumas pessoas. Para outras pessoas, você que já tem alguém, seu relacionamento falta essa energia de amizade e essa energia está chegando, tá? Aquela alegria, aquele prazer de estar ao lado da pessoa. Isso é para quem está junto. Para quem está separado, eu vejo que algum amigo, alguma amiga ou até mesmo um guia espiritual vai servir de elo para que você atinja o seu objetivo de ter notícia da pessoa que você ama, tá? Então, em sete dias, você vai ter boas notícias, tá bom? Vem estabilidade. Vem aí uma boa energia para tranquilizar o seu coração e trazer para você caminhos, oportunidades. A carta 6 de ouro fala que você que está vendo esse vídeo, você não vai precisar mais mendigar o amor de ninguém, tá? Você está no relacionamento que está desigual, esse relacionamento vai igualar, esse relacionamento vai entrar no eixo ou vai acabar de vez. Por quê? Porque você não pode ficar numa situação aonde você está sendo desfavorável, essa situação está desfavorável a você e você não merece isso. A espiritualidade quer que você viva um relacionamento de igual para igual, aonde você possa, sim, ser feliz. Nos seus caminhos está chegando uma prosperidade. Para quem está querendo notícias na área financeira, vem um equilíbrio, vem oportunidade de você ter uma estabilidade financeira aí, tá? Os seus caminhos, a energia que está nos seus caminhos são energias de movimentações favoráveis para que você possa conquistar, sim, prosperidade na área financeira, na área amorosa. Mas na área financeira, sim, vai melhorar a situação, vai andar aí, tá? Quatro de espadas. O que a carta quatro de espadas fala para a gente? Muitos de vocês estavam com uma energia de ter um tempo para você. Você não estava querendo se envolver com ninguém ou estava fugindo de determinadas situações. Aqui fala que não adianta fugir, não, tá? Não adianta fugir. O amor está próximo a você Você está com a energia, sim, de resolução da sua vida amorosa. Por isso que eu falei para você acreditar. Porque agora está mais perto do que nunca. Tudo aquilo que você queria na sua área amorosa está perto. Por mais que algumas pessoas não consigam enxergar, a energia do amor está em volta de você. E aqui fala para você acreditar nessa energia porque você vai ser feliz. É questão de você acreditar no que você quer. E muitas vezes você não é feliz ainda porque você mesmo impossibilita isso, tá? Com falta de atitudes ou até mesmo com excesso de bloqueio que você possa estar. Entendeu? Eu falo para você, você vai passar a ter coragem, vai ter mais determinação e com isso, tá? Você vai realizar uma coisa na área que você está querendo muito. Um planejamento que você quer na área amorosa vai acontecer. Outras pessoas estão planejando alguma coisa na área financeira ou estão planejando até mesmo uma viagem. Seja lá o que você estiver planejando isso vai te trazer um equilíbrio, vai te trazer felicidade. Vêm boas notícias para você, tá? Evite confiar em todo mundo pare de contar a sua vida aos outros e você vai ver o que a espiritualidade vai fazer na sua vida. A energia está boa, seus caminhos não estão fechados, tá? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa verdadeira e chegou o momento de você ser feliz. Vejo aqui que você tem mania de ajudar todo mundo ou quer ajudar todo mundo mas aí ninguém te ajuda você está esquecendo de você, tá? E o cigano Iago fala que chegou o momento agora de você acreditar em você o momento agora de você olhar para você e dar a volta por cima porque se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Acorda, está na hora de você despertar o seu espírito, ele clama por isso despertar o seu espírito, ele clama para que você possa ser um ser humano diferente chega de sofrer, chega de apanhar chega de viver num mundo de ilusão chega a hora de concretização na sua vida e a espiritualidade quer concretizar tudo que é seu por direito se você aceita o que está sendo falado coloque nos comentários eu aceito a minha vitória eu aceito as minhas realizações eu materializo tudo aquilo que eu quero e você vai materializar tudo o que você quer desde que você queira desde que você acredite para que um sonho ou uma realidade possa acontecer só depende de uma única pessoa acreditar em você se você não acreditar em você nada acontece, tá? Cigano Iago traz essa mensagem para você em sete dias sua vida vai dar uma reviravolta muito grande depois você volta nos comentários e coloca aqui, tá bom? eu sou o Cigano Iago o Baralho Cigano revelou para você essa mensagem linda deixa eu beber um cafezinho pessoal é uma tiragem, tá? coletiva, generalizada se não combinou com você você pode assistir qualquer outra opção, tá bom? ou participar da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezoito horas de segunda a sábado, tá pessoal? resposta é dada por gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo coloque esse vídeo nos seus grupos mande para os seus amigos mande para as suas amigas, tá? eu vou fazer um sorteio para todas as pessoas que colocam comentário no vídeo eu estou bolando uma estratégia, tá? e vamos sortear consultas, tá bom? mas para isso vocês têm que fazer a parte de vocês que é compartilhar o vídeo, tá bom? eu sou o Cigano Igor fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também quero mandar um alô para a Leila de Minas Gerais quero mandar um alô para Ana de Belo Horizonte um alô para o Fabrício lá de Porto Alegre Janaína do Maranhão Letícia Letícia Silva lá de Maricá aqui Rio de Janeiro Ana Lúcia de Portugal aquele beijo gente somos do canal Enigma do Oriente somos do canal Rei do Tarot cristal da cor verde o que o Cigano Iago o que a espiritualidade traz para você em sete dias vamos ver o que vai acontecer na sua vida em sete dias mentaliza sua vida por favor o que está chegando para você em sete dias vamos lá para você que escolheu aqui o cristal tá verde o que vai acontecer na sua vida em sete dias bom aqui fala o seguinte em sete dias você vai estar se livrando de uma energia de um trauma alguma coisa que te feriu alguma coisa que te magoou muito no passado alguma coisa que você lembra com frequência isso te faz mal algumas pessoas lembra muito de alguém que não está mais com a gente não está mais com você aqui fez passagem já outras pessoas é de situação situações de estrupos de abusos de violência situações de traições cada pessoa é uma história o cigano e água vem te abraçar nesse momento sinta sinta a energia do cigano e água fecha seus olhos preste atenção no som da minha voz o cigano e água te abraça nesse momento e fala que você não está só bote a mão no seu coração o cigano nesse exato momento o povo cigano tá e o cigano e água que é o cigano da cura ele está curando essa dor no seu coração ele está tirando de você essa dor esse sofrimento acredita acredita que você está curado que você está curada acredite que essa depressão essa mágoa essa angústia não pertence a você se livre dela jogue ela fora tenha gratidão pela sua vida feche seus olhos para o passado esse passado que te faz mal que te tormenta o cigano fala que essa dor está saindo da sua vida você aceita que essa dor saia da sua vida do seu coração da sua mente se você aceita o cigano fala que você vai estar saindo desse caminho de espinho o cigano fala que você vai mudar a sua situação se esse trauma é o trauma que está fazendo você ficar com sua vida travada nada anda nada acontece o cigano fala eu estou curando você nesse momento eu vou abrir as portas para você e não é uma porta o povo cigano abre sete oito dez portas ao mesmo tempo basta você aceitar e o cigano fala para você que está sofrendo de dor de trauma seja qual for o seu trauma roube um girassol pegue esse girassol tem que ser roubado você tem que pegar esse girassol algum quintal é o roubo do bem esse você vai pegar esse girassol você vai guardar dentro da sua bolsa de preferência num pano vermelho num pano branco num lenço branco ou num lenço vermelho guarda ele com você e você vai ver que sua vida vai mudar esse ganhado está trazendo isso para você esse caminho de espinho esse caminho de trauma tem cura e nesse exato momento você está sendo curado ou curada se tua saúde não está legal é porque você remoe muito alguma coisa no passado se você sente falta naquela pessoa que se foi eu entendo você mas a vida continua e chegou o momento de você querer viver o amor ele não é uma doença o amor não prende gente quando a gente ama a gente solta e se a pessoa não está mais ao seu lado é porque você tem que viver a sua vida e o cigano está curando isso de você quatro de ouro quatro de ouro fala para você o seguinte você está com apego a esse trauma essa situação e isso está te prendendo está acabando com a sua vida chegou o momento de você dar essa grande virada sete dias é o prazo que eu estou te dando para sua vida mudar se você me der esse voto de confiança cinco de ouro todo sofrimento toda tristeza vai sair dos seus caminhos você vai ficar mais atrativo para boa sorte para felicidade ar de paus fala de cura gente fala de oportunidade fala de ação fala de inícios e reinícios fala de clareza fala de oportunidade de você realizar o que você quer fala de você conversando mais comunicando mais esclarecendo as coisas e fala de você tendo equilíbrio maturidade então só depende de você para viver uma grande paixão vem aí uma iluminação da espiritualidade para você vem reinícios vem oportunidade de amar de ser amado vem oportunidade de você ter sucesso você ter a paixão que você quer sair desse sofrimento ter êxito as é inícios e fala que você vai ter um início amoroso início de oportunidades inícios de você recuperar sua família ou ter sua família então entenda entenda a espiritualidade está trazendo uma iluminação para você porque você é uma pessoa pura você é uma pessoa verdadeira você é uma pessoa do bem e você se esforçou e vai se esforçar ainda mais para ter êxito em sete dias as coisas vão mudar para você eu vejo você saindo da energia de fofoca energia de briga energia de discussão eu vejo você agindo com honestidade e as dificuldades saindo dos seus caminhos dor de ouros trazendo equilíbrio possibilidades segundas chances oportunidades novas para você e o equilíbrio acontecendo na sua vida ou seja para as coisas acontecerem para a felicidade chegar só depende de você ter flexibilidade aceitar o que foi falado entenda não estou falando que vai ser fácil mas o primeiro passo é você que tem que dar se você fizer isso que eu estou te falando em sete dias sua vida vai mudar tá bom acredite todo desgosto todo arrependimento toda energia ruim toda angústia vai sair não tenha medo de mudar a mudança é necessária a sua felicidade está nas suas mãos os guias os orixás as entidades Deus está com as mãos esticadas para você tira as vendas dos olhos você vai saber que essa mensagem é para você um beijo no seu coração que o cigano Iago possa te abençoar possa trazer para você a grande felicidade que eu acredito que você mereça cristal da cor verde que mensagem maravilhosa se não combinou com a sua situação você pode assistir qualquer outra opção ou participar da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado tá pessoal eu sou o cigano Igor o meu cigano se chama Iago tá pessoal quero trazer para vocês agora o cristal da cor azul vamos ver na opção do cristal da cor azul o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias lembrando que é uma tiragem generalizada intuitiva e coletiva tá pessoal se não combinar com a sua situação participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está aí na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado tá pessoal via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais você que escolheu o cristal da cor azul próximo sete dias revelado pra você o que o cigariago traz pra você pros seus próximos sete dias deixa eu beber meu cafezinho vamos lá pessoal pra você que escolheu aqui o cristal da cor azul próximo sete dias pra você bom o cigariago fala que a pessoa que você quer vai se comunicar com você pra renovar as coisas tá e vai demonstrar desejo vai demonstrar vontade essa pessoa está pensando em você e está nos seus caminhos e a pessoa acredita que é hora de sentar pra ter uma conversa com você e eu vejo tá que é uma oportunidade de vocês terem um crescimento juntos e é uma oportunidade de realizar planejamentos que vocês querem tá ou seja oportunidade de você se acertar com a pessoa que você quer posso falar pra você aqui também o seguinte vocês que estão tendo amizades com uma pessoa aí que você está conhecendo agora tem total oportunidade dessa pessoa virar o seu grande amor tá balete eita desculpa dama de espadas o que que fala pra gente fala de momentos que você vai ter momentos que você acha que está sendo difícil de dificuldade esses momentos é só pra chamar a sua atenção tá que você pode sim realizar o que você deseja e você estava sendo testado ou testado para ver até onde você tem fé entendeu e agora chegou o momento de você conseguir se movimentar pra poder realizar tá o desejo que você tanto quer uma pessoa que estava afastada de você se afastou pela mente não é por falta de amor essa pessoa vai ter uma reparação com você essa pessoa vai se explicar pra você tá pra poder te trazer uma uma clareza porque que essa pessoa teve que se afastar pra quem não está afastado uma pessoa que acabou de se afastar de alguém vai se comunicar com você vai pedir alguns conselhos tá ou vai dar algumas explicações essa pessoa vem até você pode ter certeza vejo que na sua vida em até sete dias vai ter uma grande mudança eu vejo que você vai ser escolhida ou vai ter que fazer uma escolha tá escolhida ou escolhida tá chegou a hora de botar as cartas na mesa entendeu e você vai ter equilíbrio pra poder fazer ou tomar uma decisão aí tá pessoal e aqui fala que pra ter o que você quer você vai ter que abrir mão de alguma coisa tá mas você vai conseguir o que você quer se é um relacionamento você vai ter esse relacionamento se é aquela pessoa você vai ter aquela pessoa sabendo você que você vai ter que abrir mão tá de alguma coisa pra poder ter isso sete de copas o sete de copas fala que você vai ter a partir de agora muitas opções de relacionamento mas também você vai ter que saber escolher porque tem gente que quer só sexo tem gente que quer compromisso sério mas vem sim uma grande movimentação tá na sua vida amorosa pra você que tá saindo com alguém sabe que essa pessoa pode ser casada ou casado tá essa pessoa pode ter alguém sim então pede pra você ir devagar mas sabendo você vai ter que fazer escolhas você deve estar entre duas ou três pessoas uma delas é uma delas não quer dizer você vai ter que escolher uma delas tá em vez de você finalizando uma situação com uma delas em até sete dias pra você ter o que você mais quer tá o importante aqui é que a sua vida vai ter movimentação favorável eu vejo aqui que pra você que acha que não vive uma situação boa porque uma pessoa se afastou de você esse ser humano vai voltar pra você e veja que os conflitos vão acabar três de copas três de copas fala não tenha dúvida você vai ter a pessoa que você quer pra você que tá no triângulo amoroso você vai ser escolhida ou escolhido como eu estou falando aqui triângulo com atento não importa tá e pra você que não vive no triângulo amoroso uma amizade vai virar relacionamento tá eu vejo sua vida amorosa iniciando um novo ciclo gente muita muita movimentação pra você aqui tá aqui fala muito de área amorosa fala muito de realizações em até sete dias não tenha pressa vai ser resolvida a sua situação só que você vai ter que escolher ou vai ser escolhida ou escolhido essa foi energia do cristal azul lembrando a batiragem generalizada não combinou com você assista outro montinho que é a minha opção cristal vermelho tá bom deixa o seu like coloque o seu nome fala pra mim você aceita que a espiritualidade te ajude você aceita que o cigano e água te ajude se aceita deixa nos comentários cristal da cor vermelha opção que eu escolhi vamos ver os próximos sete dias com a energia do cigano e água pra você salve toda a espiritualidade que você possa ter tudo aquilo que é seu por direito coloque o seu nome suas iniciais tá eu pergunto pra você você que é live no canal coloque nos comentários bom vamos lá pra você que escolheu a opção da onu cristal vermelho assim como eu notícias de mensagens tá de alguém te desejando chegando pra você com rapidez uma pessoa que agiu com imaturidade tá vai se comunicar com você notícias inesperadas vão trazer mensagem dessa pessoa pra você essa pessoa vai demonstrar desejos por você e vai te fazer algum tipo de convite tá esse convite vai te trazer alegrias vai te trazer felicidade entenda o que eu estou falando pra você pode ser um amigo que vai te fazer um convite um amigo uma amiga que quer você de alguma certa forma entendeu mas eu vejo que esse convite vai ser uma coisa maravilhosa falo pra você algumas pessoas aqui algum amigo alguma amiga vai te ajudar tá a resolver alguma situação com uma outra pessoa seis de copas fala que tem alguém sentindo a sua falta tem alguém com saudade de você e tem alguém recordando de momentos com você tá pode ser momentos relacionados a algum relacionamento amoroso ou até mesmo de convivência quatro de copas quatro de copas fala que oportunidade que você vai ter que vão trazer mudanças na sua vida muitos de vocês estão querendo uma oportunidade há muito tempo e vai chegar agora basta você ficar focado pra você não perder a chance que está chegando até você focado ou focada três de ouro fala que essa oportunidade vai te trazer sucesso estabilidade e vai trazer pra você uma superação que vai trazer uma transformação eu vejo as coisas acontecendo geralmente pra você as coisas não acontecem com tantas facilidades tá chegando no seu caminho abundância prosperidade tá chegou o momento de você conseguir crescer e você vai sim crescer ter energia de crescimento de felicidade nos seus caminhos o cigano Iago tá mandando te avisar as de copas fala de relacionamento sério fala de você celebrando o recomeço ou início de uma relação fala de você curando os seus problemas e criando oportunidades de você viver um grande amor é a opção que eu escolhi maneiro hein nove de paus nove de paus fala pra você pra você acreditar nos seus sentimentos acreditar na sua força espiritual criar eles vão criar possibilidades de você vivenciar tá um relacionamento aonde você vai viver uma grande paixão não tenha dúvida você vai ser feliz você tá aqui pra ser feliz o que você planeja o que você quer acontecendo em pouco tempo se você gostou coloque os seus nomes no comentário seus apelidos suas iniciais para a cesta de oração e que o cigano e água traga pra você felicidade prosperidade amor gente acredite em você eu estou falando pra você você pode e vai ser feliz eu acredito na sua força eu acredito que você é uma pessoa merecedora ou merecedor de ter felicidade bote esse vídeo nos grupos de whatsapp no grupo de facebook ajuda o canal a crescer quem vai ganhar são vocês logo logo começam as nossas lives um beijo pra portugal um beijo pra todo mundo do brasil da alemanha da rússia eu sou grato por vocês estarem na minha vida nesse momento e sinceramente o bem que eu quero pra mim eu desejo pra vocês tá bom felicidade obrigado a vocês por tudo que vocês fizeram da minha vida até hoje um beijo no coração de todos e aí Obrigado.